Quem é você pra me comprar? Não sou negócio Pode parar, eu gostei de você e não da sua carteira É melhor não abrir essa boca pra falar besteira Você sabe usar muito bem, mas de outra maneira Pode me dar dinheiro que eu não quero Não quero nem se for algo secreto Mas se me der bebida, eu até quero Mas se me der amor, eu me entrego Quem é você pra me comprar? Não sou negócio Mas se você quiser me amar, eu sou teu sócio Pra subir junto no altar, aí eu topo Aí eu topo, aí eu topo Quem é você pra me comprar? Não sou negócio Mas se você quiser me amar, eu sou teu sócio Pra subir junto no altar, aí eu topo Aí eu topo, aí eu topo Pode me dar dinheiro que eu não quero Não quero nem se for algo secreto Mas se me der bebida, eu até quero Mas se me der amor, eu até quero Mas se me der amor, eu me entrego Aí eu topo, aí eu topo Quem é você pra me comprar? Não sou negócio Eu sou teu sócio MS Produções, eu sou teu sócio Pra subir junto no altar, aí eu topo Aí eu topo, aí eu topo Mas se você quiser me amar, eu tô topo Mas se você quiser me amar, eu sou teu sócio Mas se você quiser me amar, eu tô te querendo Aí eu topo, aí eu topo Aí eu topo Tô seguindo esse rumo que não é meu Chão de certeza Tô ficando com ela e ela com um amigo meu Será que pode, pode, ela beija na boca de outra pessoa Na minha frente e eu fica de boa Será que pode, pode, a gente se beijar de novo E eu posso sentir o gosto da boca de outro Será que chifre edificante? Conta, conta E nasce sua ponta Chifre edificante Conta, conta E é triste Pra ele teu amor Pra mim um pá de mini chifre Conta, conta E nasce sua ponta Chifre edificante Conta, conta E é triste Pra ele teu amor Pra mim um pá de mini chifre, meu velho Chega pra Nóbulo do Piseiro É rojão pesado, meu velho Segure Chama na porta Rafa e a big love Essa aí é pra essa mulher Então Brasil Papai Tchau Vou sentir o ciúme do que não é meu Tchau Eu ficando com ela e ela com um amigo meu E será que pode, pode, ela beija na boca de outra pessoa Na minha frente e eu fica de boa E será que pode, pode, a gente se beija de novo Eu faço sentir o gosto da boca de outro Será que chifre edificante Conta, conta E nasce sua ponta Chifre edificante Conta, conta E é triste Pra ele teu amor Pra mim um pá de mini chifre Conta, conta E nasce sua ponta Chifre edificante Conta, conta E é triste Pra ele teu amor Pra mim um pá de mini chifre Traz da rafa e a big love Presta o amor Pra você Se tiver Com a qualidade Chante-se É um paradão batendo e Rafinha Biglore tocando, meu véio É palmo lambo Chante-se Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra vez, não vou ser ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Solteiro na tarde Cê tá batendo muito mais que um grave E quando o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra vez, não vou ser ficar com outra pessoa Vou não Vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Solteiro na tarde Cê tá batendo muito mais que um grave E quando o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Mais um show com a qualidade Jante C10 Eu bebo cerveja Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só escuta, deixa eu terminar Saudades tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só escuta, deixa eu terminar Saudade tem nome Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Para não falar Que solteira está bem melhor Terminamos fase vinte e poucas horas Já vou dizendo se prepare pro pior Quando você ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai parar no nosso passado Vai doer, vai doer, vai doer A pouco a pouco você vai ver o sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou ter te superado Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou ter te superado Quando você ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai parar no nosso passado Vai doer, vai doer, vai doer A pouco a pouco você vai ver o sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Se eu fosse você eu não comemorava Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou ter te superado Se eu fosse você eu não comemorava 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 Eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou ter te superado Faz um som com a qualidade Chante C3 E essa é minha gente Eu tô ligando sem resposta Até da minha ligação Ferido eu estou por dentro Sangrando tá meu coração Eu tô sentado aqui na mesa Vazio está o seu lugar Bebendo com minha tristeza Só vou parar de beber Quando você voltar Vazio está o seu lugar Pra mim Quando você voltar Pra mim Atenda logo o telefone Atenda minha ligação Ferido eu estou por dentro Sangrando tá meu coração Atenda logo o telefone Tristema só me faz sofrer Tristema só me faz sofrer Sem você aqui comigo Só vou parar de beber Quando ela aparecer Júnior Magnata Júnior Magnata Murilo Atualização Me agradece a amanhã No meu velho Nato Costa Só busca bem Eu tô ligando sem resposta Eu tô ligando sem resposta Atenda minha ligação Ferido eu estou por dentro Sangrando tá meu coração Eu tô sentado aqui na mesa Vazio está o seu lugar Bebendo com minha tristeza Só vou parar de beber Quando você voltar Voltar pra mim Quando você voltar Pra mim Atenda logo o telefone Atenda minha ligação Ferido eu estou por dentro Sangrando tá meu coração Atenda logo o telefone Tristema só me faz sofrer Sem você aqui comigo Só vou parar de beber Quando ela aparecer Manda ela aparecer Manda ela aparecer Aí lascou Aí lascou O padrão me dispensou O salário atrasou Eu fiquei sem o meu carro O destino O destino ajudou Para melhorar Para melhorar a música E até a casa dela só sete reais O que que eu quero mais? Palco da música, Magnata Gravações Tamo junto meu velho Matheus, atualizações, tamo junto Aí lascou, o padrão me dispensou O salário atrasou, eu fiquei sem o meu carro O destino ajudou, eu trombei com meu amor No beco compartilhado Que ironia Ela ia pro mesmo lugar que eu ia E quem diria Ela mora duas quadras da minha Ela é linda demais Gente boa demais Pra melhorar o urbe E até a casa dela é só sete reais Ela é linda demais Gente boa demais Pra melhorar o urbe E até a casa dela é só sete reais Mas ela é top demais Gente boa demais Pra melhorar o urbe E até a casa dela é só sete reais E até a casa dela é só sete reais Que que eu quero mais E até a casa dela é só sete reais Que vem pra São Paulo em busca dos seus sonhos E até a casa dela é só sete reais E até a casa dela é só sete reais Sei que a vida não é fácil pra ninguém Se a gente quiser vencer Tem que lutar Com fé em Deus Com fé em Deus e ter que trabalhar Pai, quando a gente adoece E não tem ninguém por pé Tem que se virar sozinho Mãe, sei que reza todo dia Pai, pede pra Virgem Maria Pra ela me proteger Pai, não se preocupe comigo Pois sou seu melhor amigo E um dia eu vou voltar Mais um show com a qualidade Cheio de C10 Não vou admitir Que fale dela aqui perto de mim Se tu não quer arrumar confusão Não fale dela não Na minha frente não E daí se ela vem de seu corpo É apenas sua profissão Eu sei que ela faz amor por grana Mas é a mulher da minha vida Ela é garota de programa A gente se ama, a gente se ama Que ela faz amor por grana Mas é a mulher da minha vida Ela é garota de programa A gente se ama, a gente se ama Fale de mim Porque se fala dela Hoje tem porrada aqui E daí se ela vem de seu corpo É apenas uma profissão Eu sei que ela faz amor por grana Eu sei que ela faz amor por grana Mas é a mulher da minha vida Ela é garota de programa A gente se ama, a gente se ama E ela faz amor por grana Mas é a mulher da minha vida Ela é garota de programa A gente se ama, a gente se ama Fale de mim Porque se fala dela Hoje tem porrada aqui Jamais um show com a qualidade Porque se fala dela Hoje tem porrada aqui Segure, segure, segure Riquinho Produções Júnior Lima Produções Lucas Produções, meu velho E a gravida albaiana Ela me bloqueou no WhatsApp Na sua rede social E eu querendo me explicar E ela não me dá moral Eu tô tão mal Eu tô tão mal Tava sem alternativa Para ela me ouvir Eu tô tão mal Eu tô tão mal Eu já sei o que fazer Quando a curva passar aqui Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo E gritar na sua porta Volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo Se ela não me perdoar Eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar, eu vou incomodar o povo Murilo, Suárez, Prozões, tem que respeitar Pedrinho, Cedês, Henrique, Cedês, minha grande distância Ela me bloqueou no WhatsApp, na sua rede social E eu querendo te explicar que ela não me dá moral Eu tô tão mal, eu tô tão mal Tava sem alternativa para ela me ouvir Eu tô tão mal, eu tô tão mal Eu já sei o que fazer quando a Kombi passar aqui Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar, eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar, eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone Volta para mim de novo, eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar, eu vou incomodar o povo Mais um show com a qualidade Se ela não me perdoar, eu vou incomodar o povo Se ela não me perdoar, eu vou incomodar o povo E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpa a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história E de tudo jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o AKS tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o AKS tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpa a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o AKS tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o AKS tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o AKS tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Chante-se-te-es Tá errado, hoje deveria ser feriado O começo era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubesse o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto era bonito demais Os amigos elogiam, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chorar Luta absoluta, sem beber, sem comer E a doença grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso dar testado Foi dramático Deu de freio, luta absoluta, sem beber, sem comer E a doença grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso dar testado Solidão, postélico fratático Quando a gente tava junto era bonito demais Os amigos elogiam, torcida dos seus pais Agora você vai embora Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chorar Deu de freio, luta absoluta, sem beber, sem comer Minha doença grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso dar testado Foi traumático Deu de freio, luta absoluta, sem beber, sem comer E a doença grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso dar testado Solidão, postélico fratático Solidão, postélico fratático E você ligou o modo todo é aí de novo Acho é pouco pra mim que aceita você Depois que já pisou que pra cidade toda já me humilhou Aproveita é a última vez Que vai fazer o mal que já me fez Pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar Pode clorar, não vai entrar Pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar Pode clorar, não vai entrar Na minha vida de novo, mano, bagunçar depois que eu te amar E você ligou o modo todo é aí de novo Acho é pouco pra mim que aceita você Depois que já pisou que pra cidade toda já me humilhou Aproveita é a última vez Que vai fazer o mal que já me fez Pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar Pode clorar, não vai entrar Mas pode sumir Pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar Pode clorar, não vai entrar Na minha vida de novo, mano, bagunçar depois que eu te amo Chande C10 Segure Aredivulgações Fora Jairo Rácula Indio Divulgações Chande C10 Chande C10 Quando a louca, depois que a gente terminou, saiu pra rua Fazendo rodízio de boca, sem pensar nas consequências Agora quer botar a mão na consciência e tentar voltar Mas deixa eu te falar, adulto quando briga, tive tempo pra pensar O infantil faz tudo, tudo para parecer igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, e vai chorar, ninguém mandou bancar a vingadora Vai, e vai chorar, podia ter terminado de boa Vai, e vai chorar, ninguém mandou bancar a vingadora Vai, e vai chorar, podia ter terminado de boa Você agiu, foi na maldade Quem pisa no amor, tropeça e cai na saudade Mas deixa eu te falar, adulto quando briga, tive tempo pra pensar O infantil faz tudo, tudo para parecer igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, e vai chorar, ninguém mandou bancar a vingadora Vai, e vai chorar, podia ter terminado de boa Vai, e vai chorar, podia ter terminado de boa Vai, e vai chorar, podia ter terminado de boa Vai, e vai chorar, podia ter terminado de boa Vai, e vai chorar, podia ter terminado de boa Quem pisa no amor, tropeça e cai na saudade Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, que tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no caixão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido 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 A cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Já disse 10 Anjo me diz como chegar a você Pra qual estrela posso te chamar Em que sonho você está? Anjo talvez Meus olhos sequem ao sol Mais uma noite E caiu que fazer Tudo me lembra você Beijo de mel pra quem me desce E o céu Se não podia mais ficar aqui comigo Se não podia mais ficar aqui comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Anjo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Te procurei ao mundo inteiro Eu sou o seu esquema preferido 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 De você maluca E você jogando A minha corduca Toma cuidado Que você escuta Eu tô confunda Neto Trindade Para Cri JHS E a grada de buquim A leque de gravações E atendor para Cri JHS Vou virar minhas coisas Usando Meu celular Ligada em quem Tô ligando Não para de desconfiar Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver Eu preciso tanto te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade De você maluca E você jogando A minha corduca Toma cuidado Que você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade De você maluca E você julgando E você julgando A minha corduca Toma cuidado Que você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade De você maluca E você julgando A minha corduca Toma cuidado Que você escuta Eu tô com a puta Eu tô com a puta Uma puta saudade De você maluca E você julgando A minha corduca Toma cuidado Toma cuidado Com a saudade E você julgando E você julgando Eu tô com a puta Uma puta saudade De você Sucesso do meu parceiro Tarsis da Acordeon Segura topo é vento Xande C10 Pensar em você Virou a obsessão Dói o sentimento Fera o coração Tudo só por causa Desse amor bandido De querer amar E não ser correspondido Eu parei de brincar Eu parei de correr Deixei meu cavalo Bom adoecer Por causa de uma ingrata Que só me destrói Esse sentimento Que só me emporró As pegadas e boi Eu larguei de mão Deixei os meus colegas Minha profissão A minha vida era Correr vaquejada Ontem eu era rei E hoje eu não sou nada Eu falo pros vaqueiros Que vivem de vaquejada Que são pegada e boa E que tomam qualquer parada Não troque o cavalo Nem sua profissão Não seja enganado Pelo próprio coração Vem descendo e vem trabalhando Rapinha, bingulou, rumo, comando Só tem um, hein Segure! Segure! Pensar em você Virou obsessão Dói um sentimento Pera o coração Tudo só por causa Desse amor bandido De querer amar E não ser correspondido Eu parei de brincar Eu parei de correr Deixei meu cavalo bom Adoecer Por causa dessa ingrata Que só me destrói Desse sentimento Que só me encorro As pegada e boa E eu larguei de mão Deixei os meus colegas Minha profissão A minha vida era Correr vaquejada Ontem eu era rei E hoje eu não sou nada Eu falo pros vaqueiros Que vivem de vaquejada Que só pega de boa E que topam qualquer parada Não troque seu cavalo Nem sua profissão Não seja enganado Pelo próprio coração Eu falo pros vaqueiros Que vivem de vaquejada Que só pega de boa E que topam qualquer parada Não troque seu cavalo Nem sua profissão Não seja enganado Pelo próprio coração Oh filha Mais um show Com a qualidade Xande C10 Essa daqui é pros apaixonados Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o teu calor Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar Essa louca paixão Eu te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul E vou acender ainda mais E vou acender ainda mais Ver novamente sorrir Tô cansado de te ver sofrer Tô cansado de te ver sofrer Por alguém que não soube te amar Vendo tudo isso acontecer, é o momento de me declarar É amor demais, é coisa de Deus, verdadeiro e profundo são os sonhos meus É amor sem maldade, sentimento nasceu da mais pura amizade Desculpa, não quero te assustar, mas se quer um amor de verdade, tô aqui pra te dar É amor demais, é coisa de Deus, verdadeiro e profundo são os sonhos meus É amor sem maldade, sentimento nasceu da mais pura amizade Desculpa, não quero te assustar, mas se quer um amor de verdade, tô aqui pra te dar Qual de nós perdeu mais tempo na vida? Qual de nós deixou primeiro de sonhar? Quero te dizer amor, dessa solidão que existe em nós Solidão de palavras vazia em nome do amor Em nome do que foi e não do que será Esse amor que já não pede mais nada E se acaba a razão pra não ter fim Não acende um olhar A cada gesto seu Eterno é pra quem ama Bem maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor Eterno é pra quem ama Bem maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Mais um som com a qualidade Esse amor que já não pede mais nada Você me deixa na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura O mensagem é pra quem ama Tenta me perdoar Manda áudio Manda áudio Você só sai da minha vida Manda áudio Manda áudio Manda áudio Manda áudio Manda áudio Manda áudio Você mais島 Você só sai da minha vida Se eu for também Manda áudio Manda áudio